E esse dia do Renovo estamos aqui, seguindo, fazendo toda essa cobertura, ao lado do grande líder, o Pastor Moisés de Moura. Pastor, o que vai acontecer hoje, especialmente nesse domingo do dia 4, o que vai acontecer especialmente, descentralizado da igreja, hoje será lá na chácara da Transmedeiros, o que vai acontecer? Bom dia a todos, Helenilson, hoje eu estou como salmista, o salmista David dizia assim, este é o dia que o Senhor preparou para nós, então nós iremos nos alegrar nele. Hoje é um dia de festa, um dia de celebração entre todas as células da nossa igreja, hoje nós vamos sair daquilo que é trivial, daquilo que é comum, daquilo que é rotineiro, todas as nossas células estarão indo para a chácara da Transmedeiros, onde nós passaremos um dia de lazer, um dia de descontração, um dia de brincadeira, até porque, quando se fala em igreja, a gente pensa muito no formalismo, na ritualidade, na liturgia, nas cerimônias, então hoje é um dia para dar risada, um dia para brincar, um dia para o pai abraçar o filho, ficar com o filho, é um dia para a família, então hoje é um dia especial. Esse é um momento singular na nossa igreja, é um momento muito bacana, onde Deus tem feito maravilhas através das nossas células. Eu deixo aqui um convite a você, que está nos assistindo ou que irá nos assistir, participe de uma célula, você vai ver que célula é vida na vida e é sobrenatural, Deus tem feito milagres através das nossas células. Pastor, eu sei que o tempo está bem avançado já, quantas células hoje já tem em Goiúmerê? Nós temos 44 células adultas e nós temos mais de, creio, quase 15 células de crianças, células infantis. Nós estamos cercando a nossa cidade, até porque nós cremos que o propósito de Deus para Goiúmerê é salvar toda a nossa cidade, toda a nossa cidade precisa conhecer o Jesus que a Igreja Renovara tem pregado e o Deus que nós temos servido. O Deus que nós servimos, Lanilce, é um Deus de alegria, não é aquele Deus como os deuses do Olimpo, que ficam lá na montanha, aqueles deuses carrascos que só se apresentam para punir, não, o Deus que nós servimos é o Deus da alegria. Então, fico convite a todos vocês a participarem das nossas células e também das nossas celebrações que acontecem aos domingos. Só pode participar quem é evangélico da célula? Não, não, todos que desejam podem participar. Todos aqueles que estão cansados dessa rotina que a vida tem imposta, todos vocês podem participar da célula. Tá certo, pastor, muito obrigado, Deus abençoe e hoje vai ser um dia maravilhoso. Hoje vai ser, como diz, a história vai ser top. Deus abençoe, gente. Valeu, obrigado. Música Música